A destruição de uma barragem em uma área do sul da Ucrânia, controlada pela Rússia, provocou a retirada de moradores nesta terça-feira de localidades próximas, que enfrentam o risco de inundações, além de uma troca de acusações entre os dois países em guerra. A Ucrânia afirmou que a destruição da barragem aumenta rapidamente o risco de uma catástrofe nuclear na central de Zaporizhia, que usa a água da represa atingida para a refrigeração, mas a Rússia e a Agência Internacional de Energia Nuclear descartaram um perigo imediato. Autoridades designadas por Moscou denunciaram que a barragem de Kakovka, que fica em uma área ocupada da região de Kherson, foi parcialmente destruída por múltiplos ataques, enquanto a Ucrânia acusou a Rússia de destruir a barragem para frear a contra-ofensiva de Kiev. Mais cedo, a Rússia destruiu uma grande represa localizada na Nova Kakovka, causando significativas evacuações, grandes danos ecológicos e ameaças à segurança da usina nuclear de Zaporizhia. As ações da Rússia são de um estado terrorista, de um agressor. Apesar dos alertas, o governador de Kherson, nomeado pela Rússia, Andrei Alexeyenko, afirmou que nenhuma cidade está sob ameaça de inundação depois do aumento de entre 2 e 4 metros do nível da água. A barragem de Kakovka, tomada no início da ofensiva russa na Ucrânia, abastece a península da Crimeia, anexada por Moscou, em 2014. Os danos à estrutura aconteceram depois de um dia marcado por informações contraditórias. A Ucrânia reivindicou avanços ao redor da cidade de Bakhmut e a Rússia afirmou que impediu um ataque em larga escala em Donetsk.